Olá amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde hoje eu vou falar sobre direção hidráulica dura na marcha lenta né Então pessoal, estamos aqui com o Voyage G5, meu carro aí, minha cobaia Então o que acontece, a direção hidráulica está pesada lá o volante Quando o carro está na lenta, mas acelera diminui o peso né, o carro alivia Você pode estar com um problema de pressão na bomba de hidráulica, tá certo? E quando você acelera aqui, aumenta a rotação, ela diminui o peso lá no volante porque a pressão de óleo aumenta Aí facilita para fazer os terços do volante E lá a caixa de direção vai ter mais pressão no óleo, aí vai impulsionar lá os pistonetes para ajudar na manobra, tá certo? Pode ser ocasionado pela bomba Como também a bomba tem uma válvulazinha aqui dentro, que ela pode estar dando uma retenção que também ocasiona isso, tá certo? Então não é só chegar aqui e botar uma bomba nova Tem empresas especializadas em reparo de bomba hidráulica e de caixa de direção Você vai chegar lá, ele vai verificar, fazer o teste e só trocar a pecinha e ser mais barato Do que chegar aqui e colocar uma bomba hidráulica nova, tá certo? Ah Eduardo, pode ser óleo? Não, muito difícil ser óleo, tá certo? Principalmente, o óleo está no nível, não está vazando, certo? O óleo está dentro de uma validade, o óleo não tem uma quilometragem para troca estipulado com montadora Esse óleo aqui eu troquei recentemente, tem cerca de um ano, um ano e meio Já nem lembro que eu gravei um vídeo trocando esse óleo E vocês veem que ele está vermelhinho aqui, ele não tem contaminação, tá certo? Diferente do óleo de motor que tem contaminação, aqui é um óleo que não é necessário estar trocando A não ser que ele contamine com umidade, com água, né? Se por aqui foi lavar, aqui está mal fechado, entrou água, aí você deve trocar Mas se ele estiver vermelhinho assim, ó, tá certo? O óleo de direção hidráulica também dá sinais para troca Então você pode pegar uma folha de papel e pingar ele em cima e ver a coloração dele Se estiver muito escuro, aí troca E aí pode ter alguma contaminação E essa contaminação pode estar vindo da bomba Ou de alguma outra peça, como da caixa de direção Que está se desprendendo e está contaminando o óleo, soltando limalha, tá certo? O reservatório também é um filtro Ele é o próprio filtro do sistema E você pode comprar esse reservatório e aplicar aqui e estar com ele novo Que aí vai proteger mais ainda o sistema, ok? No geral, sempre essa questão da direção pesada na marcha lenta Na lenta do carro e ficar leve quando acelera É relacionada aqui a bomba, tá certo? Agora tem que testar, levar na oficina de confiança sua Para testar aí e fazer o serviço, ok? Então esse é o vídeo de hoje Mais uma vez quero agradecer a atenção de vocês Espero ter ajudado Vídeos curtos dessa semana, só vídeo de teoria Mas aí trarei mais vídeos com mais prática No momento eu estou um pouco de correria Então peço desculpas aí Qualquer dúvida tem o Instagram do canal Arroba em quatro e duas rodas Quem puder, manda o direct Que aí eu chego lá e respondo lá a vocês Para dar uma ajuda aí, tá certo? Então fique com Deus, um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser, valeu, obrigado Fui!